Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre a equação quadrática ou equação polinomial do segundo grau. Lá no sétimo ano você estudou a equação do primeiro grau, agora é hora de começar a estudar a equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau tem essa forma que está escrita aí, ax² mais bx mais c, e o coeficiente a tem que ser diferente de zero. É importante dizer isso, o coeficiente a, que é um número que está multiplicando o x², tem que ser sempre diferente de zero, senão a equação não é do segundo grau. Esse termo aí em x² vai zerar. O coeficiente b é o número que está multiplicando o x, e o coeficiente b pode ser diferente de zero, mas não tem problema se ele for igual a zero. Inclusive, em todas as atividades que a gente vai resolver nesse vídeo, as equações que vão aparecer terão coeficiente b igual a zero. E olha, resolver a equação do segundo grau com coeficiente b igual a zero é muito simples, você vai ver. O coeficiente c é o termo independente, é um número que aparece sozinho sem multiplicar nenhuma incógnita. E o coeficiente c, ele pode ser diferente de zero, mas pode ser igual a zero também. Quando todos os coeficientes são diferentes de zero, a gente tem uma equação do segundo grau completa. Porém, se um dos coeficientes b e c, ou mesmo os dois, são iguais a zero, aí a gente tem uma equação incompleta. Vamos ver um exemplo. O prefeito de uma cidade reservou um terreno quadrado de lado medindo x metros para a construção de uma área de lazer. Ao analisar o projeto, o engenheiro solicitou uma ampliação do terreno em 90 metros quadrados para que a área de lazer totalizasse 414 metros quadrados. Observe a figura abaixo e a solução proposta para encontrar o valor da medida x do lado do terreno quadrado original. Na verdade, eu vou resolver aqui com você, tá bom? Veja só, o terreno tem duas partes. Uma delas é um quadrado de área x² e a outra é um retângulo de área de 90 metros quadrados. Então, de acordo com o texto, x², a área da região quadrada, mais 90, que é a área da região retangular, tem que ser igual a 414 metros quadrados. Essa aí é uma equação que traduz os dados do problema. Só que o segundo membro de uma equação do segundo grau, na forma geral, é sempre zero, como você vê lá no título. Então, eu vou passar o 414 para o primeiro membro e ele vai subtraindo. Aí, olha como que vai ficar. x² mais 90 menos 414 é igual a zero. Então, temos x² menos 324 igual a zero. Por que ficou menos 324? Por que? Mais 90 menos 414 dá menos 324. Agora, vamos ver quais são os coeficientes dessa equação. O coeficiente A é igual a 1, porque a gente tem aí x². Como x² aparece sozinho, é como se tivesse ali o 1 vezes x². Veja que o coeficiente B é zero, porque não tem um termo com x, sem ser o que está elevado ao quadrado. E o coeficiente C é menos 324, é o termo independente, é o número que aparece sozinho. Como o coeficiente B é igual a zero, essa, então, é uma equação incompleta. Então, vamos resolver essa equação. Você vai ver, é simples demais o processo. A gente deixa de um lado x² e do outro fica o número. Quando o menos 324 passou para o segundo membro, a operação mudou, então, ficou x² igual a 324. Agora, veja. A gente tem um número desconhecido, x, que está elevado ao quadrado e o resultado disso é 324. Então, esse número desconhecido, x, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 324. Preste atenção, porque nesse caso, mais ou menos não significa aproximadamente, ou aquele, ah, é mais ou menos isso. Não tem nada a ver com isso nesse caso. O mais ou menos aí significa o valor positivo da raiz quadrada e também o valor negativo da raiz quadrada. E a raiz quadrada de 324 é igual a 18. Então, x pode ser mais 18 ou menos 18. Note que se você eleva 18 ao quadrado, você vai encontrar o resultado positivo, 324. E se você eleva menos 18 ao quadrado, valor negativo ao quadrado, você também vai encontrar como resultado 324, que é positivo. Então, a nossa equação tem aí essas duas soluções, mais 18 e menos 18. Só que a gente tem que considerar o contexto. Nesse caso, x representa a medida dos lados de um terreno. Faz sentido a gente falar que um terreno tem menos 18 metros de lado? Não faz, né? Então, por causa desse contexto específico, a gente despreza a solução negativa, e aí a gente pode dizer com tranquilidade que a medida do lado do terreno quadrado original é igual a 18 metros. Número 1. Agora, com você, explicite o valor dos coeficientes A, B e C nas equações de segundo grau abaixo, e apresente o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. São várias equações, você vai ver que em todas elas o coeficiente B é igual a zero. Letra A, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Nessa equação, coeficiente A é igual a 1, B é igual a zero e C é igual a menos 9. Resolvendo aí, a gente passa o menos 9 para o segundo membro, aí fica x ao quadrado igual a 9. Tirando a raiz quadrada nos dois membros, fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3, então x é igual a mais ou menos 3. Portanto, o conjunto solução dessa equação é 3 e menos 3. Letra B, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Coeficiente A é igual a 1, B é igual a zero e C é igual a menos 4. Resolvendo, a gente passa o menos 4 para o segundo membro, aí fica x ao quadrado igual a 4. Calculando a raiz quadrada nos dois membros, nós temos que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2, portanto x é igual a mais ou menos 2. Então, a solução dessa equação, o conjunto solução, é formado por esses dois valores, x igual a 2 e x igual a menos 2. Letra C, a equação é x ao quadrado menos 36 igual a zero. Nesse caso, A igual a 1, B igual a zero e C igual a menos 36. Aí a gente passa o menos 36 para o segundo membro, aí muda a operação, fica x ao quadrado igual a 36. Tirando aí a raiz quadrada nos dois membros, nós vamos ter que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6, portanto x é igual a mais ou menos 6. Então, o conjunto solução, nesse caso, é formado pelos valores 6 e menos 6. Letra D, x ao quadrado mais 9 igual a 0. Nessa equação, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 9. Resolvendo aí, a gente passa o 9 para o segundo membro, aí fica x ao quadrado igual a menos 9. Só que aí a gente tem um problema. No conjunto dos números reais, não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê resultado negativo. Sempre que a gente eleva um número ao quadrado no conjunto dos números reais, o resultado é positivo. Então, o conjunto solução dessa equação é o conjunto vazio. Não existem soluções reais. Letra E, x ao quadrado menos 16 igual a 0. A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 16. Resolvendo, a gente passa o menos 16 para o segundo membro, aí fica x ao quadrado igual a 16. Calculando a raiz quadrada nos dois membros, a gente tem que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4, portanto x é igual a mais ou menos 4. Então, o conjunto solução dessa equação é formado pelos valores 4 e menos 4. Letra F, menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Nessa equação, A igual a menos 1, B igual a 0 e C igual a 4. Resolvendo aí, eu passei o menos x ao quadrado para o segundo membro, aí fica 4 igual a x ao quadrado. Calculando a raiz quadrada nos dois membros da equação, fica mais ou menos a raiz quadrada de 4 é igual a x. Só uma observação rápida aqui. Muita gente fala que letra tem que ficar no primeiro membro e número no segundo membro da equação. Mas isso não é verdade, as pessoas estão acostumadas com isso e acham que isso é uma regra. Não tem problema nenhum se a gente inverter, como eu fiz aí, tá bom? Como a raiz quadrada de 4 é 2, a gente tem que mais ou menos 2 é igual a x. Então, o conjunto solução dessa equação é composto por esses valores 2 e menos 2. Letra G, x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Coeficiente A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 3. Resolvendo, passamos o menos 3 para o segundo membro, aí fica x ao quadrado igual a 3. Tirando a raiz quadrada nos dois membros da equação, a gente tem que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. 3 é um número que não possui raiz quadrada exata, então a gente deixa ele quietinho ali dentro da raiz e o conjunto solução dessa equação é formado por esses números, mais raiz quadrada de 3 e menos raiz quadrada de 3. Letra H, menos x ao quadrado mais 81 é igual a 0. Coeficiente A igual a menos 1, B igual a 0 e C igual a 81. Resolvendo, eu vou passar o menos x para o segundo membro, aí vai ficar 81 igual a x ao quadrado. Tirando a raiz quadrada nos dois membros, a gente tem mais ou menos a raiz quadrada de 81 é igual a x. Como a raiz quadrada de 81 é 9, a gente tem mais ou menos 9 é igual a x. Então, o conjunto solução dessa equação é composto pelos valores x igual a 9 e x igual a menos 9. Número 2. Uma loja vende um espelho que tem formato de um quadrado com lado medindo x metros pelo valor de 800 reais. Letra A, desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja, indicando as medidas de seus lados em metros. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida de seu lado. Veja só um quadrado com lado que mede x como foi orientado. Se a gente chama de A a área desse espelho, a gente tem que A é igual a x ao quadrado. Por quê? Para calcular a área de um quadrado, a gente só precisa elevar a medida do lado desse quadrado ao quadrado. Letra B, sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metros quadrados, calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros de seu lado. Primeiro, a gente vai calcular o preço do metro quadrado. O que a gente faz? A gente divide o preço do espelho, R$800,00, pela área desse espelho, 6,25 metros quadrados. E você vê que o resultado dessa divisão é 128. Essa é uma divisão que envolve números decimais. Se você tem dificuldades para fazer esse tipo de operação, na descrição eu estou deixando um link para uma série de vídeos sobre esse assunto, divisão com números decimais. Aí, se você quiser, você pode assistir e aprender a fazer esse tipo de operação. Mas, enfim, cada metro quadrado do espelho custa, então, R$128,00. Nós vamos guardar essa informação porque a gente vai usá-la mais tarde. Agora a gente vai encontrar a medida do lado do espelho. A área do quadrado é x², e o texto também diz que essa área é igual a 6,25 metros quadrados. Essa equação aí, x² igual a 6,25, ilustra bem isso. Calculando a raiz quadrada nos dois membros da equação, fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 6,25. 6,25 é um número decimal, a gente pode escrever como fração. E aí fica 6,25 sobre 100. Para calcular a raiz quadrada de fração, a gente calcula a raiz quadrada do numerador e também a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 6,25 é 25, e a raiz quadrada de 100 é 10, portanto, x é igual a mais ou menos 25 décimos, 25 sobre 10. E aí, voltando aos números decimais, 25 sobre 10 é igual a 2,5. Então, x é igual a mais ou menos 2,5. Ah, e vamos lembrar que como x é a medida do lado do espelho, a gente só vai considerar a solução positiva, tá bom? E 2,5 metros é a mesma coisa que 250 centímetros. A gente estudou essas transformações lá no PET-5. Portanto, o lado do espelho mede 2,5 metros, ou então 250 centímetros. Letra C. Um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Desenhe um esquema ilustrando o espelho com as medidas especificadas pelo cliente em metros. Veja só, aí tem um espelho com o lado medindo x menos 0,5 metro. Não esquece que 50 centímetros é igual a 0,5 metro, tá bom? Letra D. Quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitado pelo cliente? Vamos lembrar que x é igual a 2,5 metros, tá certo? E a expressão para a área desse novo espelho vai ser x menos 0,5 vezes x menos 0,5. Veja aí, na expressão da área eu substituí x por 2,5. A gente já tinha encontrado esse valor. Então, ficou 2,5 menos 0,5 vezes 2,5 menos 0,5. 2,5 menos 0,5 é igual a 2, então vai ficar 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a área desse espelho é de 4 metros quadrados. Agora, vamos para o perímetro. O perímetro de um quadrado é igual a 4 vezes a medida do lado desse quadrado, ou seja, 4 vezes x menos 0,5. Aí, a gente substitui x por 2,5, fica 4 vezes 2,5 menos 0,5. 2,5 menos 0,5 é igual a 2, então o perímetro é igual a 4 vezes 2. E 4 vezes 2 é igual a 8, ou seja, o perímetro do quadrado é igual a 8 metros. Letra E. Depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em todo o contorno do espelho. A loja cobrou R$15,00 por metro de moldura. Qual o valor total que o cliente deve pagar pelo espelho e a moldura? Primeiro, vamos lembrar que lá atrás a gente calculou, encontrou o custo de R$128,00 por metro quadrado de espelho. Então, multiplicando a área do espelho, 4 metros quadrados, pelo preço por metro quadrado, R$128,00, a gente encontra o valor de R$512,00. Esse aí é o valor a pagar pelo espelho. E o que acontece em relação à moldura? A moldura vai ter a mesma medida do perímetro, certo? Então, multiplicando o perímetro, 8 metros, pelo preço de R$15,00, preço por metro de moldura, a gente encontra R$120,00. Esse aí é o valor a pagar pela moldura. Somando R$512,00, o preço do espelho, com R$120,00, o preço da moldura, a gente encontra R$632,00. Então, o valor que o cliente deve pagar pelo espelho e a moldura, juntos, é de R$632,00. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou, e claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho